Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas aqui da família Um Pouco de Tudo, seja todos muito bem-vindo! Gente, eu tô mostrando aqui, ó, esses barbante pra vocês, que são todos fio 8. Eu vou estar fazendo um trabalhinho com eles, tá? Pra eliminar esses pouquinho que eu tenho aqui, ó. Tem aqui uma peça, né, começada aqui, que eu vou tá usando esse fio aqui, tem aqui esse pouquinho aqui também que eu vou tá usando. E tenho várias tonalidades ali, ó, de marrom, de bege, tem esse preto. Então, eu vou fazer umas peças bem legal aí, utilizando essas cores, tá bom? Tô fazendo isso aqui, gente, pra dar um incentivo aí pra vocês tá eliminando os restinhos de barbante que vocês têm com as minhas ideias. Eu vou fazer uns tapetinhos aqui econômico, tá? Bem bonito. Depois eu venho e vou mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Então, me aguardem, que daqui a pouco eu vou mostrar o primeiro tapetinho confeccionado pra vocês. Pessoal, então, voltei aqui pra mostrar a minha produção, o que eu consegui fazer com aqueles cones de barbante. Gente, uma das peças foi essa que eu amei fazer, ó, tem o vídeo-aula da professora Luisa Delu, tá? Eu fiz, gente, ó, porque a minha mesa é meio pequena, então, não dá pra mim mostrar ele inteiro pra vocês. Mas ele ficou bem grande, eu vou medir depois pra vocês, vou colocar ele no chão e vou mostrar pra vocês, ó. Gente, eu fiz ele seguindo certinho a videoaula dela, com o mesmo tamanho, o tanto de cores que ela coloca no dela, tudo. Única diferença é que eu trabalho com fio 8, então, o meu ficou bem grande, ficou bem maior que o dela, porque o dela ela trabalha com fio 6, né? Então, eu vou tá medindo ali depois, eu vou colocar ele lá no chão, que vai ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês, né? Então, ó, isso aqui foi uma das peças que eu produzi, tá? Como aquele, um daqueles cones lá que eu mostrei pra vocês. Então, o tapete ficou bem grande, ficou lindo, gente. Então, esse aqui, deixa eu pegar outro ali. Ó, gente, eu fiz esse tapete aqui, eu criei, na verdade, eu criei esse modelo aqui, tá? Criação minha. Depois, se alguém vê esse tapete e quiser que eu faça a videoaula dele, eu faço, tá, gente? Bem fácil de fazer, simples de tudo. Deixa eu ver aqui o lado direito, gente, que eu tô meio perdida aqui. Pera aí, aqui, ó, o lado direito aqui. Então, tá aqui, ó. Ficou bem bonitinho, gente, ó. Depois, eu vou medir também pra mostrar pra vocês a medida dele, ó. Ficou assim, fiz essa beiradinha aqui, ó. Ficou bem bonitinho. Então, isso aqui é um deles. Olha só, gente, quantas peças eu consegui produzir com aqueles cones. Fiz esse, ó. Esse aqui, gente, eu já tenho um vídeo dele. Até eu preciso depois, eu nem pus, é... Como é que fala? Ó, ó, ó. Aquele cordãozinho que eu coloco aqui. Porque eu fiz um detalhezinho diferente nele, ó. Eu fiz ele com, assim, ó. Com o Vzinho, né, e o lequinho dentro. Então, eu não quis passar a fita aqui, senão eu ia tampar aqui. Então, eu fiz assim, ó, tá? O acabamento dele. Mas o jeito de fazer aqui é igualzinho um que eu já tenho no canal. Que é bem menor, que eu vou mostrar um outro que eu produzi também. Então, foi esse aqui. Essas cores. Ficou assim. Eu vou pôr lá no chão e vou pôr a medida. Vou falar a medida deles pra vocês. O que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui mais um. Ó. Esse. Ó, que bonitinho que ficou, gente, ó. Fiz nessas cores aqui. Tá? Aí, aqui, gente, ó. Eu tava fazendo ele tudo no bico dessa cor aqui, ó. Só que faltou cinco... Cinco lequinho pra terminar. Não tinha nenhum fio. Procurei em todo lugar aqui se eu tinha mais alguma coisa. Não tinha. Daí, eu peguei, desmanchei e fiz a beiradinha aqui nessa cor. Ó. Então, aí, pus esse lacinho aqui, né? Nesse... Esse... Escladinho aqui. E ficou assim, gente, ó. Bem bonitinho, ó. Ó que fofinho que ficou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí da minha... Da minha produção. Tá? Deu bastante tapetinho. E tem aqui... Deixa eu pegar aqui mais um pra mostrar pra vocês. Então, foi três... Quatro... E cinco, gente. Olha que coisa mais linda. Esse aqui foi uma criação minha também, tá, gente? Eu criei esse tapete girassol. Ó que lindo que ficou. Aí, fiz essa beiradinha aqui nele. Fiz assim, gente, ó. Com... É... Fiz sete pontos baixos aqui. Um cordãozinho de cinco correntinhas. E depois, eu fiz aqui, ó. Dez pontos altos dentro. Três correntinhas. Prendi no terceiro aqui, né? No quarto. E depois, eu fiz mais três correntinhas. E fiz mais dez... E fui fazendo assim, ó. Então, a beiradinha dele ficou assim. Deixa eu ver se tá do lado direito. Do lado direito. Aí, ele ficou assim, ó. Olha que coisa mais linda. E ficou bem grande, gente. Deixa eu ver aqui com quanto que ele ficou. Eu vou medir todos pra vocês ali no chão. Mas deixa eu pôr aqui, tá? Ó. Oitenta centímetros. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Tapete girassol. Ó. Que lindo. Vou pôr lá no chão também, tá, gente? Pra vocês verem ele bem de pertinho. Bem, assim, aberto no chão. Pra vocês terem noção de como que ele ficou lindo. Viu, gente? Aí, eu fiz mais uma criação. Criei mais um tapetinho aqui, ó. Bem simplesinho de fazer também. Tá? Então, tá aqui. Eu tô fazendo ele ainda. Não tá pronto. Eu tô fazendo ele com uns restinhos também. Ó. Então, tudo... Uns restinhos, gente. Sabe aqueles restinhos de fio? Que a gente vai guardando, vai fazendo os bolinhos. É... E vai guardando. Então, eu fui lá, peguei todos os restinhos que eu tinha enroladinho. E tô colocando tudo nesse tapete aqui. Quando é bem pequeno e pouquíssimas coisas, daí eu invisto nesse daqui, ó. Aí, eu tô fazendo isso aqui. Quando é bem pouquinho assim, ó. Aí, eu coloco nesse daqui. Agora, quando tem mais, então, eu vou colocar nesse. Vou fazer ele comprido até o tanto que... Até terminar todos os rolinhos que eu tenho aí. Aí, tem... Sobrou mais esse pouquinho aqui. Tem mais um pouquinho de preto. E eu tenho esse barroco aqui, gente. Já faz tempo que eu tenho ele. E eu vou usar ele pra fazer depois todo em volta. O barrado dele com esse barroco aqui, ó. Então, um... Só tem um pouco aqui, né? Um só. Não dá pra fazer, assim, uma peça grande. Então, eu vou usar ele pra fazer o bico de acabamento desse tapetinho aqui. Que ele vai ficar bem bonitinho também. Então, gente, ó. Eu vou mostrar ali todos os tapetes no chão. Pra vocês verem. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, pessoal. Como que ficou o tapetinho aqui no chão, ó. Tá? Eu medi aqui, ó. Ele mediu 87 de comprimento. Por 55 de largura. Tá bom? Então, ó. Ficou bem bonitinho. Tamanho bem grande. Agora, eu vou mostrar outro aqui no chão pra vocês. Pessoal, ó. Tem mais esse aqui, ó. Né? Que eu mostrei ali. Olha que bonitinho que ficou, gente. Ficou lindo, né? Então, o tamanho dele ficou 78 de comprimento por 46 de largura. Vou mostrar outro aqui também. Ó, gente. Esse aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês, né? Que foi criação minha. Eu fiz ele nessas cores aqui, tá? Se alguém quiser ir à videoaula dele, eu vou tá fazendo, tá bom? Então, deixa eu medir aqui pra mim e falar pra vocês a medida que ficou. Ó, gente. Ele ficou com 65 de comprimento por 50 de largura, tá? E peraí que tem mais. Vou mostrar os outros ainda pra vocês. Pessoal, ó. Como que ficou aqui o tapetinho no chão, tá? Aí, eu medi ele, gente. Ele ficou com 64 por 45, tá? 64 de comprimento por 45 de largura. Agora, eu vou mostrar outro aqui pra vocês. Pessoal, esse aqui é o lindão, ó. Olha, ficou muito lindo, viu? Ficou bonito. Agora, se alguém quiser, vamos por aí pra ver se você assistiu o meu vídeo. Se você quiser que eu faça um videoaula desse tapete, deixa nos comentários. Eu quero o videoaula do tapete girassol. Gente, ficou muito lindo, viu? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, gente, deixa aí um joinha, um comentário, tá bom? E beijos aí, se alguém quiser compartilhar, fica à vontade. Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus.